O que é ser um guardião? Devoção, bravura, sacrifício. Sabemos que fomos escolhidos por uma razão. Por algo maior do que nós. Guardia. Guardia. Olha para cima, guardia. Moldados pelas chamas de cada nova batalha, somos forjados e afiados em preparação para a luta à nossa frente. Juntos, estamos unidos contra um colapso. Todos nós. Todo titano. Todo arcano. Todo caçador. Como os guardiões dizem mesmo, devoção inspira bravura. Bravura inspira sacrifício. Sacrifício leva à morte. A linha entre a luz e a treva é um tanto tênue. Vamos cruzá-la juntos. No escuro tem coisas que só o próprio escuro pode superar. Vai por mim. Você ouviu as histórias do sacrifício do viajante. Da treva se abatendo sobre a humanidade. Viremos. Viremos. Vindar. Desafís Não há escalatoria